O Cidental é um produto bom para matar bicheira, principalmente no inverno, que quando você usa no gado, ele entra diretamente na corrente lá, na parte da carne. Vou te dar um exemplo com o isopor, certo? Quando você bota, olha o que acontece com ele, ele entra em toda a superfície da carne. Todo o polo. Então, os polos que quando você usa, olha o que acontece, ele entra, quando você usa o Cidental, ele entra na carne, então ele consegue matar mais bicho do que o outro normal. Você tira por ele pelo isopor. Como eu coloquei aqui, na carne ele infiltra e ele tem uma alta absorção rápida. Então, na região todinha da carne, ele acaba matando mais bicheira do que os normais. Entendeu? Então, é um produto bom de se vender por esse motivo. Porque é um produto que ele tem uma ação mais rápida. Tu entendeu, né, Cleiton? Olha ali. Então, ele entra em toda a parte. Ele está entrando na carne. Ele está entrando todinha na carne, então ele mata mais rápido. Então, esse produto aqui, para o inverno, se dentar, olha, encontra aqui na farmapédia. Você chega aqui, o valor é R$26,00, quem tem animal, bicho, bicho. E aí, tem todo o processo aqui na loja. O farmapédia, e lá no atacadão, superpédia, traz o que é do supermercado, você encontra todo o produto que precisar. Matar bicheira, medicamentos em geral, ração, tem tudo aqui. Barriga, estamos parceiros da loja. É show, papai. Estamos juntos. Além de ser o melhor na ração, é médico veterinário, primeiro lugar no município de Itapó. Olha a farmácia do homem aí, olha. Todo tipo de medicamento para os seus animais, olha. É sucesso. E ração também, olha. Cuida, galera. É o Lindenberg Show. Lindenberg Show. É show, papai. Estamos juntos e misturados aqui, olha. Sucesso. É show. Cuida. Cuida, galera. Venha visitar aqui a loja, olha. Aqui é sucesso. Preço bom, cabe no seu bosto. Estou com o carequinha. O carequinha aqui é o rei. É veterano, papai. Aí é o veterano rei. Mande tudinho aí, olha. É carequinha. É show. Tá tendimento aqui de qualidade, viu. Nome do teu canal, para seguir lá. Barriguda lá oficial. É show, papai. Estamos juntos e misturados aqui, olha. É show, papai. Cuida. É por você, meu gordinho. É show.